Bem, bom dia, tarde e noite pessoal, mais um vídeo aqui no canal Atório da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um FD, FD de domingo, então é de Alva, de envelhecer o filme, mas não tô sem tempo, tô morrendo. Próximo eu não consegui, não consegui ver o próximo já, consegui, mais longo. Finalmente o Alva é a próxima um pouco maior, esse aqui é 10 minutos de novo. Eu tô meio enrolado, tá dando certo fazer as coisas direito. Como começou a temporada de anime e tá no fim do bimestre, foi uma correia do inferno. Não sei como eu consegui ver tanto anime assim, porque eu vi quase todas as estrelas que passaram, mas... Como não tinha tempo pra ver filme, eu vi um filme curto, de 10 minutos, que é esse tal de Kirakira Kirari. Não é bonitinho? Kirakira Kirari. É um filme, como vocês devem saber, já gravando aqui a tela com o fundo também, é um filme de concurso. É um filme curto, de 10 minutos de concurso. Ele aqui é a história de uma historiosa garota, né? Aparece pra Kirari e ajuda ela a quebrar os bloqueios dela com os amigos, leva ela pra sair pra lugares divertidos. A Kirari é uma mocinha muito tímida, né? De uns 8 anos, mais ou menos. E ela desenha. Ela desenha bem pra cacete. Ela desenha muito. Só que ela não tem mais tempo assim, ela tem uma relação meio ambígua com a mãe, com o pai talvez. E ela vê meninas amigas, né? Em grupo. E ela vê também uma menina com a mãe comprando roupa e se divertindo. E ela não se diverte, ela é muito tímida e auto-centrada. E é essa menininha aqui do caderno desenho, né? E aí ela encontra essa outra menininha aqui que não tem nome, tá? Nenhuma delas... Não tem nome dos personagens. A gente sabe o nome da protagonista aqui é Kirari e essa aqui não tem nome. A moça do cabelo azul. A menina do cabelo azul. Ela é muito gente boa. Ela é uma menininha de um vestido lindo. O traço do anime é magnífico. Eu já mostro o anime pra vocês. É muito bonito. É muito infantil, mas é muito bonito, tá? Deixa eu ver se tem alguma imagem no Google. Esqueci de ver no Google. Sobre o anime. Kirakirari. Umas imagens bonitinhas. Mas são poucas, né? Porque é um anime muito singelo. Como eu disse, é um anime de... Provavelmente de concurso ou algo do gênero. Ele vem com um monte de anime junto, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês outros animes... Outros animes do concurso também que eu não vi. Tem esse tal de Tenjin. Tem o Rock on Ayone. Uchukampertichir. São três animes também curtos. Que eu desconheço. E o Otto Fonsubi não fez aparentemente. Ou se fez eu não baixei. É de 2002. Esqueci de falar de quando era o anime, né? O anime é bem recente. Ele é de março de 2002. 2002. 2022. Março de 2022. Ou seja, tem um pouco mais de um ano, tá? Recente pra cacete. É de fantasia. E obviamente é original. O diretor tem aqui. O diretor é esse tal de Tomohiro... É... Tsukimisato. Que fez os animes desses aqui que eu não sei. Tem uns animes daquele dia de episódio. Pra gente participar de alguns projetos aqui. Normalmente de marro shoujo. Ou anime pra criança. Ou anime mais pra menina, né? Pra criança aí do sexo feminino. Do gênero feminino. Shoujo, né? Em geral, shoujo. Animes fofos, em geral. Ele trabalha com animes fofos. Eurimates. Ah, Eurimates é legal. Enfim... É um diretor singelo. Por enquanto. Por enquanto. Não sei a carreira dele. Não sei a idade dele. Mas por enquanto ele é singelo. Então temos aqui. Kira Kira. Kirari. Esse animesinho curto. Básico. Desse... Digamos, compilado de animes. Tem aqui outros animes que eu tava mostrando pra vocês. Tal de Tenjin. Que não tem nem review. Nem review. Não tem review porque ninguém viu. Por aí. Tem o Rock Oyon. Que também ninguém viu. E não tem review. Também lançado em março. Porque foi tudo junto, né? Os animes. É lançado no mesmo local. E tem esse aqui. Esse aqui, viram? É o Chukampertichi. Que é curtinho. Eu acho que eu talvez já tenha visto esse aqui. Não, tenho certeza. Tá? Talvez não. Talvez sim. Vamos descobrir. Talvez esteja no HD. Não sei. De todo modo, esse aqui é um pouquinho mais famoso, talvez. Porque Sky-Fi e tal. O traço diferentão também. É um traço bem infantil, mas diferentão. E aqui temos esse que viram bastante. Quem viu mais? Esse aqui. Esse aqui tem mais. E os viewers que tem mais. 200, 300, 300. Esse aqui tem mais. Então, Kira Kira Kirari é mais famoso. Olha que legal. Pegamos o mais, digamos, mainstream. Os animes que ninguém vê. Por assim dizer. É um anime bem legal. Então, monta. Monta. Mostra a Kirari descobrindo a vida de criança dela. Porque ela não tem fãs. Ela não tem amigos. E aí, a mocinha de cabelo azul ajuda ela a fazer amizade com as crianças da localidade. Com os gatos também. Porque ela tem meio medo de gato. Quer brincar com gato. O meu gato é meio mal-humorado. Aí, a mocinha de cabelo azul auxilia ela a gostar. A gostar não. A interagir com gatos. E ela faz amizade com os gatos. E com as pessoas do bairro. E essa mocinha de cabelo azul é um desenho dela. É um desenho da Kirari. A Kirari desenha pra cacete. É um desenho que ganha vida. Que ganha alma. E sai do caderno desenho dela. E vai ajudá-la. A auxiliá-la. A ser uma pessoa feliz. Literalmente ser uma pessoa feliz na sua infância. E depois, no finzinho do anime. Mostra ela com um grande vestido bonito pra cacete. Que é o vestido, se eu não me engano, que ela mesma desenhou. Ou o vestido que a mocinha de cabelo azul estava usando. Esse é o gato mal-humorado, no caso. Gatinho fofo. Mal-humorado. É mais gente boa também. E daí, no finzinho. Que são as amigas que ela faz no parque. Devido ao auxílio da mina de cabelo azul. A mina de cabelo azul é muito fofinha. E eu adoro o traço desse anime. Acho muito bacana. Acho muito agradável. Seria um anime ótimo pra ter uma história mais longa, tá? E tem um monte de anime diverso aqui de outras franquias. Que, né? Faz parte. Porque animes pequenos e de OVA, assim. Eles não tem muita imagem. Mas no Google. Então, acaba passando umas imagens de outros animes. Que não tem nada a ver com nada, né? Mas, enfim. Tudo bem. Então, mostrando ele aqui, de fato, na sua... Digamos, na sua própria resistência, né? Vou tirar o som aqui. Eu vou mostrar ela no finzinho do anime. Que é muito fofinha ela no finzinho do anime. Esse é o desenho dela, tá? O desenho que é da garota de cabelo azul. Que ajuda ela o anime inteiro. Acho que eu vou usar de capa. Porque é fofo. E antes disso aqui, tem ela ganhando o prêmio. A mãe e o pai dela. Que é um prêmio de desenho. Que ela ganhou com o desenho que ela fez. Um prêmio infantil. Obviamente, o vestido que ela tá usando é o mesmo da garota, tá? É um vestido da mocinha de cabelo azul. Aquela cabelo solto. Tô bonitinha e tal. Se produzindo. Sendo mais livre e tal. Mas o normal dela é isso aqui. É uma menina de cabelo preso. Cabeça baixa. Meio nerd. Enquanto eu interage com essa fofura aqui. Que é essa menina de cabelo azul. Que é fantástica. É Genki Gear, né? Que ajuda ela na sua descoberta junto ao parque, né? Com amizades, com gatos e com crianças. E o anime é isso. Não passa disso. É um anime muito legal. Eu não sei qual foto que eu vou usar. Porque eu vou tirar um print disso aqui. Pra pôr na capa do vídeo, né? Tô na dúvida. Mas eu gostei. Achei muito fofo. Achei muito agradável. Achei muito coeso. Acho um anime extremamente competente no que se propõe, né? Não sei porque as pessoas são tão cruéis. E jogam umas notas tipo isso. Pro anime tão redondo. Um anime tão bonito. Tão agradável. Tão competente. Tão completo, assim. No sentido estético. No sentido narrativo. No sentido completo. E as pessoas ficam com um reiterismo no anime, cara. Eu não entendo notas, tá? Eu não entendo notas. Que porra de nota é essa? Esse anime não tem nada de errado. Cacete. Você queria que a menina tivesse superpoderes? Sei lá. Ou que a cabelo azul ali voltasse fosse viva? Não sei, cara. Não sei o que os telespectadores dessa porcaria querem. Só porque o anime é simples, não quer dizer que ele é ruim. Só porque o anime é um ovo, não quer dizer que é ruim. Só porque o anime é pra criança, não quer dizer que é ruim. Se você é um adulto de 34 anos, que nem eu, vendo um anime pra criança de 12 anos, 10 anos, 11 anos, não sei. Talvez 7 anos. Qual o problema? Entendeu? O anime não é ruim. E eu tenho 34 anos. Entendeu? Assim, eu não entendo notas. Eu nunca entendi notas. Mas tirando essa pequena explosão de caos aqui, o anime é ótimo, tá? Baixa no outro fansuber aí. É bonito, singelo, agradável, perfeito, não tem falha. Conta a história da Kirari adequadamente. E, meu, é ótimo, tá? É um ótimo anime pra você guardar no coração e tal. É fofinho demais e tal. Eu gostei pra cacete. Não vou mentir. Achei o anime muito agradável. Logicamente, 10 minutos. Você esquece o anime depois que viu, você esquece o anime depois que viu. Eu tive que ver de novo pra lembrar do anime. Tive que ver de novo. Esqueci completamente. Mas o anime é bom, tá? Apesar disso. Eu esqueci, né? Mas eu vi rapidão aqui, dando uns ruchada nele. Clicando aqui pra entender o anime de novo. E o anime é ótimo. Não tem nada a criticar. E a Kirari desenha a facacete. É o puto desenhista. Então, tamo aí. Review feito. Missão cumprida. Prazer em dizer. Até a próxima, pessoas. É mais ou menos isso mesmo. Até um vídeo aí de um anime mais longo da próxima. Eu vou lembrar. Eu esqueci de novo. Ah, lembrei. Esse anime é bom. Esse anime pra você é legal. É bem legal. E também é um anime de financiamento da cidade. Ou da escola. Interessante esse financiamento da escola. A escola dá dinheiro. Fazer obras pras crianças. É bem legal isso. Enfim, tudo bem. Até a próxima aí. Valeu pela presença. E valeu. E desculpa aí qual é a coisa. E vejo esse anime que é muito legal. Até mais aí. Falou.